Tenho artrose no joelho e quero pedalar, mas sinto medo de agravar o quadro, e aí? Pessoas com artrose no joelho, será que praticar o ciclismo vai ajudar ou vai prejudicar? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou a Su do canal Vida na Bike, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, convido você que está assistindo esse vídeo, se você não for inscrito, que você se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que nós estamos sempre postando conteúdos informativos aqui no canal toda semana. Primeiramente, eu quero fazer uma breve explicação sobre o que é artrose, para quem não conhece, para quem não está familiarizado, se trata de uma doença degenerativa que afeta as articulações, acomete muitas pessoas e surge normalmente após os 40 anos. Não tem cura, mas tem controle. Então, é uma doença que afeta a cartilagem que reveste as extremidades dos ossos. Uma pessoa que ela é diagnosticada com artrose, ela sente dores, tem limitação ao movimento e em graus avançado, leva a deformidade dessa articulação. Quem dá o diagnóstico de artrose é um médico ortopedista, através de exames de imagem, avaliações, relatos do paciente. Então, o diagnóstico de artrose não é tão simples. E não é porque você sente uma dor no joelho, que significa que aquela dor é uma artrose. Dores no joelho, ela pode ser decorrente de vários fatores. E quais são os principais sintomas que uma pessoa diagnosticada com artrose apresenta? No caso, artrose de joelho, que é o que nós estamos falando. A pessoa sente dores, limitação ao movimento, na hora que vai fazer a extensão e a flexão do joelho, ou seja, que vai esticar e vai dobrar o joelho, não consegue fazer por completo. Ou seja, o movimento fica limitado. Principalmente porque se a pessoa sente dores, se o joelho está dolorido, é normal não querer movimentar aquela articulação. Outro sintoma que é muito comum, que apresenta também na artrose de joelho, é os estalos. Se a pessoa colocar a mão sobre o joelho, vai perceber que a hora que faz a extensão e a flexão, sente estalos, sente umas crepitações, como se tivesse areia dentro do joelho. Mesmo diante disso, a pessoa sente dores, tem dificuldade de realizar o movimento, estalos no joelho e quer pedalar. E qual que é o movimento que a gente faz durante a pedalada? Não é a extensão e flexão de joelho justamente aquilo que uma pessoa com artrose tem dificuldade de realizar? E é aí que surge a dúvida. Fazer o ciclo da pedalada, estar ali em constante movimento, estendendo e flexionando aquela articulação, será que não vai agravar esse quadro? Pois é, existe um círculo vicioso da dor da artrose. De fato, a artrose provoca dor. E a tendência é que a pessoa que está com dor queira movimentar menos aquela articulação. Por quê? Porque está dolorido. Movimentando menos, a dor vai aumentar. E esse círculo precisa ser quebrado. E é possível através do quê? Do exercício, da atividade física. Existem estudos que comprovam que fazer exercícios, realizar uma atividade física, contribui para a melhora geral, inclusive diminuindo a dor. Mas não é qualquer exercício. Os exercícios devem ser aqueles de baixo impacto, como é o caso do ciclismo. Por mais que é uma atividade que está em constante movimento repetitivo, mas é uma atividade de baixo impacto. Para que o ciclismo seja um aliado no controle da artrose, é preciso tomar alguns cuidados para proteger essa articulação. Eu digo controle por quê? Porque a artrose, ela não tem cura, mas ela tem controle. Por exemplo, ali durante o pedal, deve evitar que o joelho fique hiperflexionado, ou seja, que o joelho fique muito dobrado. Se isso acontecer, vai sobrecarregar essa articulação artrosada e com isso pode realmente agravar o quadro. E isso acontece por quê? Porque a altura do banco, ela está mais baixa do que o ideal. Então, tem que dar uma atenção para ajustar corretamente a altura do selinho. Aquecimento, para quem tem artrose de joelho, é indispensável. Deve-se iniciar com movimentos leves, suaves, sem causar dor, em torno ali de 10 a 15 minutos e depois ir aumentando gradativamente. Importante também que o ciclista que tenha esse diagnóstico, que ele faça as atividades, que ele pratique o esporte com a orientação do seu médico e de um profissional de educação física. Portanto, o ciclismo, se ele for realizado de uma forma correta, prudente, ele pode sim ser um aliado no tratamento da artrose, porque ele vai auxiliar na redução da dor, vai melhorar a mobilidade do joelho, aumentar a amplitude de movimento dessa articulação, vai diminuir a ingestão de medicamentos, analgésico, anti-inflamatório e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida. Então, esse é o objetivo do vídeo de hoje, esclarecer essa dúvida que é comum entre os praticantes do ciclismo. Se você curtiu, deixa o seu like, compartilhe e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!